Teus olhos revelam que eu nada posso esconder E não sou nada sem Ti, o fiel Senhor Tudo sabes de mim, dando sondas no coração Sei que tudo podes ver dentro de mim Leva minha vida a uma só verdade Quando me sondas, nada pode esconder Sei que a Tua fidelidade Leva minha vida mais além do que eu posso imaginar Sei que não posso negar E os Teus olhos sobre mim Me enchem da Paz A Tua fidelidade mais além do que eu posso imaginar